Olá, eu sou o Luciano Leite com mais uma super dica aqui pra você. A dica de hoje nesse ar aí da Trane, aonde aí o pessoal tem me perguntado sobre o controle remoto da Trane, que antes acendia a luz aqui nesse display, acendia a luz e não acende mais. Esse aqui está acontecendo a mesma coisa. O pessoal está falando que é muito ruim à noite, não consegue visualizar o display, mas o problema aqui não é um problema, é muito simples. Para que você acenda a luz do display aqui desse controle remoto, basta você pressionar qualquer dessas teclas aqui, por mais de 3 segundos. Vou pressionar aqui pra vocês verem. Vou apertar 3 segundos. Acendeu o display. Vai ficar o display aí funcionando por 10 segundos. E ele apaga. Olha, já apagou. Pra você acender novamente, basta pressionar qualquer tecla por mais de 3 segundos. Acendeu. Muito fácil. Beleza? Até a próxima!